Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouco sobre o Bolsonaro. E por que falar sobre o Bolsonaro? É que ele quer ser presidente do Brasil, então é importante que o Brasil saiba quem é Bolsonaro. Pois é. Então, para começo de conversa, vamos falar que o Bolsonaro recebeu algo em torno de 18 milhões de reais e 500 mil. Para quê? Para favorecer os seus projetos, as suas benfeitorias. E por que o Temer liberou essa grana? Ah, aí fica interessante. Pois é. Reparou que o Bolsonaro não tem reclamado da corrupção do Temer? O cara que não tem rabo preso, que é contra a corrupção, não tem falado nada sobre o Temer? Tem até defendido a permanência do Temer? Pois é. Ele está recebendo essa grana. Ele está fazendo as benfeitorias que ele precisa para parecer bonito em 2018. Então, dane-se se o governo pede para ele votar pela destruição das leis trabalhistas, da destruição da aposentadoria, porque o seu objetivo é ser presidente. E os projetos que o Temer manda para ele, ora, nem são tão contrários à sua ideologia. Tanto é que ele sempre votou nesse tipo de projeto. Ou seja, se o Bolsonaro um dia subir para presidente, vai fazer a mesma coisa que o Temer. Botar contra o trabalhador e a favor dos grandes empresários. Não tem surpresa. É isso. E lembrando, para você ver como o Bolsonaro não é diferente de ninguém da direita, ele disse uma vez que seria uma honra ser vice do Aécio Neves. Desculpa, é o pó. E lembrando, o Aécio Neves é o segundo dessa lista. Ele perdeu para o Bolsonaro. O Aécio Neves adora ser o segundo lugar mesmo. Mas o Temer está mandando mais dinheiro para o Bolsonaro do que para o Aécio Neves, que está no honroso segundo lugar. Ele deve estar fazendo muitas coisas com esse dinheiro. O Bolsonaro foi 18 milhões e 500 mil. O Aécio Neves foi algo em torno de 18 milhões e 400 mil. O terceiro lugar vai para o Cristóvão Buarque. Que orgulho para a esquerda, hein? Recebeu algo em torno de 17 milhões e 700 mil reais. Esses são os três campeões. Os três que sempre defendem o Temer. Os três que nunca reclamam da corrupção do Temer. Pois é, agora você sabe o motivo. Eu não estou falando isso para mudar a cabeça do cara que vai votar no Bolsonaro. Porque o cara que vai votar no Bolsonaro já sabe que ele falou que prefere ter o filho morto do que casar com uma pessoa negra, se ver dois homens se beijando, vai bater neles. Então, não tem como mudar a opinião de uma pessoa que sabe disso tudo e vai votar nele. Quem vota no Bolsonaro ou é burro ou é safado. Nasceu assim e vai morrer assim. Não tente mudar. Deixa ele lá. Deixa que ele morra sozinho. Deixa que ele coma seu capim sozinho. Deixe esse animal em paz. E bola para frente. E é isso, gente. Infelizmente, esse tal de Bolsonaro tem um monte de seguidores só para provar que em papel de trouxa o brasileiro é ainda campeão. Fazer o quê, né? Por hoje é só e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.